Fala iluminados, eu sou o Beto da Ilunato, esse é o Guia de Iluminação e esse aqui é o embutido de solo paisagem. Olha que legal, que peça bonita que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Então, é um embutido de solo de LED, que é muito melhor do que um lamp LED, porque o lamp LED, ele foi feito para ter uma troca de ar. Quando você coloca numa luminária um embutido de solo convencional, ele não consegue trocar esse ar. Então, ele vai ter uma redução da durabilidade. Quando você abre um embutido de solo desse na terra, provavelmente alguma terrinha vai cair lá dentro. Quando você fecha, essa terrinha tem um pouquinho de umidade e vai criar gotículas internas. Já essa peça não, ela foi desenhada para o LED. Então, ela tem a dissipação... Você vê aqui, deixa eu ver se consigo dar um pouquinho mais de luz aqui, para a gente ver que tem um dissipador de alumínio aqui dentro. Esse aqui é um modelo de 7 watts. Eu vou pegar o de 18 watts, que eu acho que a gente vai conseguir ver. Está vendo aqui os dissipadores? Isso aqui é alumínio fundido. Alumínio fundido não, injetado. É uma peça de muita qualidade. Cabo PP preto. Aro de aço inox. Isso aqui pode passar um carro a 30 km por hora de uma tonelada e meia. Isso aqui é um vidro temperado muito grosso, para realmente ter resistência, ter uns colimadores aqui dentro. E eu vou ligar essa peça para a gente poder ver o resultado luminoso dela. Então, vou colocar aqui na minha mão, projetar para o fundo. Olha que bacana, olha que precisão de facho que a gente tem. A gente consegue ótica nisso aqui. Uma peça dessa pode fazer até 5 metros tranquilamente. 7 watts, 450 lumens. Muito legal. Vamos trazer um pouquinho de ideia de aplicação para embutir. Quando você vai embutir na alvenaria, no caso, ela tem essa luva que está aqui de plástico. Você vai chumbar isso aqui, depois de tudo pronto. Você vem com a elétrica, faz a conexão. Então, fitinha de alta fusão, por favor, porque às vezes a umidade entra por dentro do cabo PP, entre os cabinhos. Então, você passa a fita de alta fusão, passa um isqueiro, um maçarico, aquilo vai fundir e aí realmente a gente vai ter uma isolação. Deixa dreno aqui embaixo, então você vai colocar brita, areia e aí você vai ter essa saída de água. A água sempre tem que ter saída de água. Isso aqui pode ficar submersa por algum tempo. A IP65 é uma luminária para a aristena, mas não é uma luminária subaquática para ficar dentro de piscina. Isso não pode. Ela pode ficar até submersa por algum tempo e essa água tem que ter um dreno aqui para escorrer. Que ideia de aplicação que a gente tem para jardim. Isso pode ser usado em todo jardim. Nós temos diversidade aqui de temperatura de cor. E aí, se você tiver, aqui eu vou falar do cálculo. Vamos supor, uma palmeira, uma coluna muito alta, alguma coisa. Aí você já pode vir para essa peça de 18 watts. Tem um fluxo super legal. Lógico, tudo disponível no site da Ilunato, que é www.ilunato.com.br. Frete grátis para o Brasil todo. Mega descontos, tem que ficar ligado, tem que assinar ali, colocar aquele e-mail no site. Um super atendimento. A Ilunato é exigente como você, por isso dá dois anos de garantia na peça. Porque sabe que é um produto de qualidade, que a gente quer fazer bonito, quer projetos legais. E você gostou do vídeo, deixa esse joinha, deixa um comentário se tiver ficado dúvida. E vamos falar um pouquinho do cálculo, tá? Mas temos aí, é lógico que isso aqui a gente não tem, não é bem por cálculo. A gente tem que sentir, né, como que é esse paisagismo e ir trabalhando com essas peças. Lembrando que se você tiver uma vegetação alta, isso aqui não funciona. Isso aqui, a vegetação vem em cima disso e não dá certo. Você tem que ter um gramado, algo aberto, tá? Então foram usadas quatro peças, deu um nível de luminância média de 54 lux, numa área de 28 metros quadrados. Mas eu acho que é muito mais em função do layout que a gente vai dimensionar a quantidade de peças e eleger aqueles pontos de destaque e fazer algo bem bacana. Espero que vocês tenham gostado e clica na lâmpadazinha. Muito obrigada e tchau, tchau! Tchau, tchau!